Travessa 1º de Maio, bairro de Perovaz. É aqui onde mora a família de Jefferson e Jéssica. Essa aqui é a residência de seu Luiz e Dona Elisângela. É um domingo diferente para a senhora em particular. Como tem sido esse domingo, Dona Elisângela? Jéssica ainda está no hospital, mas ela vai sair amanhã, não é isso? Amanhã você vai dar aquele abraço nela. Seu Luiz... Ela está muito abatida desde o fato de não sair nem estar mais direito. A gente está aqui lutando, dando força, para ver se ela consegue ter alguma reação. Porque é doloroso demais esse momento, não é? E o primeiro dia especial do ano, porque o primeiro foi o aniversário dele. E esse é agora e... E está doendo. Está doendo muito. É... Dói muito, é. E eu percebo na casa até... Até o cachorro está um pouco abatido, né? Sente falta. Como foi que a senhora ficou sabendo, Dona Elisângela, naquele dia, o que aconteceu com o Jefferson? Estava em casa, aí logo em seguida eu vi os tiros, né? Aí, na hora que eu coloquei o rosto na janela... O meu pensamento, eu falei, meus filhos estão no colégio ainda, né? E saí, eu saí cinco horas da tarde. Aí, em seguida, mais ou menos... Cinco minutos, mais ou menos, o vizinho veio me chamar, dizendo que... Minha filha tinha sido sujeita, assim, pareada. Tinha pareada, era uma perna. Era para poder eu descer. Aí, eu desci correndo... Quando eu desci, aí, cheguei na rua. Primeira coisa que eu vi... Né? Quase por minha filha... Minha coisa que eu vi... Minha filha... Aí, do botão... Aquela botilhinha nas costas... Eu voltei para trás... Aquele é meu filho, gente. Aquele é meu filho. Ninguém tinha visto ainda. E aí, essa coelha... Ele caiu do meu pé... Vocês... É... Acredito em Deus? Não sei. Estão se apegando em quê? Para... Nesse momento... Atravessar essa... Doa... Essa angústia? Ou... O que é que vocês... Pensam? Vocês oram? Vocês... Refletem? Como... Atravessam esses dias? Você... Você pegando a Deus e... Levando a vida para frente... Que tem que seguir... Mas... Para ela que está mais difícil... Ainda tem que... Eu estar aqui... Tem que ter um... Alguém firme... Para poder resolver as coisas... Porque senão... Mas... Como eu falei... Ela está aqui mal... Esse dia tudo... Debilitado... Eu até inspirava ela para o hospital... Porque ela já não... Não está se alimentando direito... Em fato... Dessa... Do que aconteceu, né? A senhora tem quantos anos? Tenho 37... A senhora tem 37... Jéssica tem 12... E Jefferson tinha 9... Jéssica tem 13... Tem 13... E Jefferson tem 9... Jéssica tem 9... Jéssica tem 9... Jéssica tem 9... Jéssica tem 9... Como é que ele... Chamava a senhora? Mãe? Mãinha? Mãinha... Acordava... Me beijava... Acordava... Me beijava... Ali eu dormia... Me beijava... Toda hora... Meu filho estava... Me abraçando... Eu tinha... Eu... Mãe... Por que eu te amo tanto? Eu repetia mesmo... Eu falava... Eu também não sei... Por que eu te amo tanto... Meu filho... Gente... Meu Deus... Não diga gente... O que eu vou fazer sem meu filho... Eu não vou aguentar... Ficar nessa testa... Sem meu filho... Juro... Eu não vou... Eu sei que eu tenho meus filhos... Tenho minha filha... Mas... Amo eles todos... Me vai... Mas... Eu não sei... Se eu vou aguentar... Ficar sem meu irmão... Meu Deus... Meu amor... Minha vida... Minha vida... Minha vida... Minha vida... Tirar a vida do meu filho... Eu... Tirar a vida do meu filho... Como se fosse um vaginal... Uma pessoa ruim... Meu filho... Eu não vou firmar a ninguém... Meu filho... Nem brigava com ninguém... Sabe... Você veio aqui... Todo mundo aí... Amava meu filho... Você viu... Quantas pessoas... Foi lá... Vê ele... Porque ele era um menino... Muito carinhoso... Por todos aqui... Isso aí... Eu quero só justiça mesmo... A senhora quer o que... Nos próximos dias... Elisande... O que a senhora precisa... Para... Continuar... Para ajudar... Nesse momento... É... Vou só para levar isso... Em frente... Para que a justiça... Pode ser feita... Não pode ficar assim... Não pode ficar esquecido... Pode entrar nas taxísticas... Sem solução... Apenas não ser mais uma... Temos que aproveitar muito... E isso a gente vai correr atrás... Com certeza... Procurar saber das autoridades... Como é que vai fazer... Como vai poder ser feito... Eu vou dizer uma coisa... Vamos correr atrás de cima... Pelo menos... Esse original... Que tirou a vida do meu filho... Ele pode ter certeza... Ele pode ter certeza... Que eu... Ele nunca me apareça... Na minha frente... Ele nunca deixe... Eu saber onde ele mora... Nem que ele me mate... Nem que ele me mate... Vai ser um favor... Para ele me matar... Mas... Ele não me apareça... Tomara nem que ele esteja filho... Eu não perdoe dizer não mais... Mas eu vou descontar... Eu vou fazer a mesma coisa que ele fez... Eu não quero saber... Eu estou começando a me revoltar... Estou toda revoltada... Eu estou aqui ainda... Sofrendo pela morte do meu filho... Às vezes... Eu tenho medo de recuperar... Porque eu não sei o que vai ser de mim... Da manhã para adiante... Porque... Eu não vou deixar isso... Só na mão da justiça... Eu mesmo... Eu vou fazer isso... Também... Minhas próprias irmãs... Eu gosto do meu filho... Eu vou me vingar... Eu vou vingar... Eu sei que a senhora está... E que o dono no supermercado... Ele saiba também... Ele é culpado de tudo por isso... Também... Que ele botou o marginal... O marginal... Para defender aquele negócio dele lá... E que ele nunca abra aquilo ali... Que eu souber... Que aquilo ainda continua sendo dele... Eu vou meter fogo naquilo... Com ele dentro... Ele pode ter certeza... Essa morte do meu filho... Eu mesmo vou me vingar... A gente sabe que a senhora... Está numa revolta muito grande... Estou revoltada... Estou na minha vida... Mas ao mesmo... Ao mesmo tempo... Eu percebo que vocês são pessoas... Com um coração muito bom... E eu sei que a senhora está falando isso... Nesse momento... Mas... O coração da senhora... E a fé em Deus... Nunca vão permitir que a senhora faça isso... Porque... O amor que a senhora tem pelos seus filhos... É muito grande... E eu vou... E nunca ia permitir... Que a senhora se igualasse... A quem fez isso... Eu vou... Eu vou... Fazer muita coisa errada... Vou... Eu vou... Estou revoltada... Eu não vou deixar... Como aconteceu com várias crianças aí... Né... As mães pedindo justiça... E continuando... Cada dia mais pior... Né... Continuando... E eu não vou... Deixar isso acontecer... Eu vou ser com meu filho... Eu vou... Fazer alguma coisa... Eu vou mostrar para a justiça... Como é que faz... Como é que a justiça tem que ser feita... Tem que fazer... Eu vou fazer... Pode ter certeza gente... Eu vou fazer... Não vou continuar a entrevista... Eu desejo... Que vocês continuem com Deus... Nesse momento difícil...